Preconiza, quer dizer, a gente busca empresas que nos paguem em dividendo, ou JCP, enfim, em proventos, no ano, no mínimo, 6%. As pessoas ficam muito preocupadas com o preço que vão pagar e tentar pegar na mínima. Quando elas deveriam estar preocupadas ao longo do tempo. E eu acho que só um ponto importante, né? Sempre que a gente fala isso, a pessoa fala, pô, mas vocês olham só 6% de retorno na carteira. Então, é nada mais do que isso, mas é uma ação que só paga 6% em dividendos e não tem ponto. Porque às vezes as pessoas falam, 6% em dividendos? Nossa, que porcaria! Não sei o quê. Mais uma coisa que eu ia comentar com vocês, é esse lance de dividendos. Porque muitas pessoas têm essa dúvida, é legal, foco em empresas de dividendos e tudo mais, mas existe um determinado momento que eu não aporto, né? Como é que é fácil essa conta e como é que eu não compro essas empresas quando elas tiverem um nível que não é atrativo para novos aportes? Ótimo. Um indicador que a gente presta muita atenção diariamente é o preço teto, né? Por que isso? Como o Fê já disse, a gente não fica calculando o valor justo toda hora. Acho que, assim, existem analistas muito melhores do que eu, do que ele, que trabalham só com isso. Então, a gente se mune dessa, bebe dessa fonte, né? Geralmente, a gente costuma olhar muito a média do mercado Bloomberg, né? Também para dar uma olhadinha do consenso, obrigado, me fugiu a palavra, do consenso Bloomberg para ver como é que está e tal. E presta atenção no preço teto. O que é esse raio desse preço teto? É a famosa margem de segurança. O que é margem de segurança no nosso conceito, tá? A nossa estratégia preconiza, quer dizer, a gente busca empresas que nos paguem em dividendo, ou JCP, enfim, em proventos, no ano, no mínimo, 6%, tá? Baseado nisso, a gente pode ou projetar o dividendo por ação para o ano ou pegar a média dos últimos 5, 6 anos. Isso também é muito fácil de adquirir. Você vai no site de RI, enfim, qualquer lugar você consegue esse número. Divide por esse 6% e você chega nesse preço teto. E esse é o número que a gente acompanha. Por quê? As pessoas ficam muito preocupadas, né? Com o preço que vão pagar e tentar pegar na mínima. Quando elas deveriam estar preocupadas em não pagar muito caro. Se você não pagar um múltiplo exorbitante, já está ótimo. Porque você não vai ficar olhando o home broker todo dia. Você trabalha, sabe? Você tem a sua profissão, você precisa se dedicar, você precisa estudar, você tem sua família. Você precisa ter ali meio que uma zona de calor em que ainda é seguro você aportar. Pô, você vai abrir o home broker, ó, que legal, o preço teto é esse, pum, dá para comprar. Comprei, fechei o home broker, maravilha. Acabou, é isso. Então, é uma maneira de você democratizar isso, né? Enfim, e não ficar se preocupando com as variações diárias de preço. Passou desse preço teto, não quer dizer que você deva vender. Afinal, você não vai colocar o seu atacante, que mais faz gols, que mais está te pagando dividendos. Quer dizer, seria certo, a gente falou que acima do preço teto, muitas vezes a ação ainda está bem abaixo do preço justo. Exato, está abaixo do preço justo. Só que não tem como você ter uma certa segurança de que ela vai te retornar o mínimo de 6% neste ano. Então, eu paro de comprar, mantenho ela em carteira, porque esse dividendo vai te gerar um fluxo de caixa para você aportar em outra empresa que esteja abaixo do preço teto. E aí, você vai montando a sua carteira ao longo do tempo. E eu acho que só um ponto importante, né? Sempre que a gente fala isso, a pessoa fala, pô, mas vocês olham só 6% de retorno na carteira? Não, não é. 6% é em dividendos. A gente sempre olha o retorno total para o acionista que vem dos componentes de valorização e dividendos também. Só que o dividendo, ele é muitas vezes esse fluxo de caixa permanente no teu bolso que te dá poder de fogo do aporte. Então, é nada mais do que isso. Mas uma ação que só paga 6% em dividendos e não tem potencial de valorização, ela não é interessante para a gente. A gente gosta de comprar o que está descontado e paga dividendos ao mesmo tempo. Isso é importante. É a última coisa que você olha depois que você já fez o filtro qualitativo. É a métrica que você vai usando ali para calibrar. Pô, aporto nisso, aporto no aqui. Exato. É meio que uma coisa de manutenção de dia a dia. Ah, caiu outro erro, lembrei. É o cara olhar a lista das empresas da bolsa, filtrar por yield e abortar nas top 5 de yield. Esse aí é o clássico. É o clássico. Nos últimos 12 meses, né? É, 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 dá, o pé. Comprou um monte de não recorrente, cíclico e... Deixa eu falar uma observação também, né? Porque às vezes as pessoas falam 6% de dividendo? Nossa, que porcaria. Não sei o quê. Se você tem uma empresa que ela, pô, permanece saudável por décadas, tem um histórico comprovado, e ela, além do mais, distribuiu com consistência 6% de dividendos ao ano, ela entregou um retorno maior do que o CDI, maior do que o IMA B5, que é um dos índices mais consistentes, maior do que o índice dos prefixados, maior do que os fundos imobiliários. Então, se você, se ela minimamente corrigiu todo o restante do seu patrimônio pela inflação, e além disso, entregou 6% de dividendo, você já tá ali, ó, acima de quase todos os índices do mercado financeiro brasileiro. E tem gente que acha que 6% é ruim. Por quê? Porque viu um fundo imobiliário high yield, né, com alto risco, pagando 10%, 12%, né? E não tá olhando o quê? Um horizonte de médio e longo prazo. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, 6%, Gui, é muito pouco, cara. Acho que você tá com o foco em um curtíssimo espaço de tempo. E compara o 6% com a Selic, esse é um clássico. É, esse é um clássico. Comparando um indicador nominal com um indicador real. Um indicador real, exato. Mas tem um ponto aqui bem legal, né, Lu? Que você sempre fala isso, que é o dividendo, ele é muitas vezes uma proxy de qualidade de uma empresa. Então, a empresa que paga 10 anos de dividendo, sei lá, pode se dar o luxo, sei lá, muitas vezes de ter um payout de 50%, e ainda assim consegue crescer e se manter numa situação financeira boa, é uma empresa que ela deveria ser olhada de outra forma. Porque é raro no Brasil você ter essa previsibilidade em uma empresa, em um setor e tal, pra você conseguir manter essa consistência. Sim, eu acho que o problema é justamente, mora aí, assim, você, muita gente enxerga o 6% com a unidade errada, não é 6% de retorno. Porque se a ação só pagar, pode pagar 20% de dividendo. Se ela não se valorizar, como é descontado do preço, ela vai tendendo a zero. De uma hora você poderia comprar a empresa toda, mas teria um retorno ali de 0% até aquele momento. Então, é um filtro que seleciona ali as empresas que têm essa qualidade, porque ela tem que gerar fluxo de caixa pra poder pagar o dividendo, tirando casos ultra isolados, que a gente já falou que é um erro também investir assim. Então, tem que ter esse ponto mesmo, que vocês comentaram assim, mas eu acho que o pessoal ainda olha o 6% como uma unidade de retorno. Que vai dar esse retorno, mais alguma coisa. Porque, de fato, quando você vai calcular o retorno de solução, você tem que botar dentro, né? Porque senão, tá contando errado. Mas não é um 6% de retorno só. Tem que ter um retorno dessa unidade. E quando a gente compara com fundo imobiliário, aí, não querendo entrar no detalhe, mas muitas vezes tem fundo distribuído em um patrimônio líquido, né? Aquela história que a gente estava falando de... Tem muito esse problema. Chamando subscrição pra distribuir dividendo e tal. Então, é aquela ilusão enorme pro cotista. Muitos deles não entendem a mecânica, né? Então, acham que é fantástico. Mas é... O Tevino tentou passar agora explicitamente com isso, assim. Não vou nem estar no ano, mas foi barrado. É, exato. Não vou nem estar no ano, mas foi barrado.